Bom dia! Bom, pra mim ainda é bom dia. Se você estiver vendo esse vídeo à tarde, boa tarde. Se você estiver assistindo esse vídeo, boa noite. À noite. Tô aqui em casa com esta cara de quem acabou de acordar. Acordei tem um tempinho, vai. E tô aqui no computador, temos gatos dormindo do lado, ó, Lili e o Andy, ó. Ó, grudinhos. Dia de vlog, por quê? Por que dia de vlog? Porque hoje vou ficar com a família, vou lá pra casa da Alice, da minha irmã. E a gente vai passear no shopping, tá passando o carro do gás. Gente, aqui no meu bairro tem vaquinhas que pastam no terreno da frente. Tem o carro do churros que passa com a música do pica-pau amarelo. Tem o carro do ovo, 40 ovos, 10 reais. Olha, eu me sinto no interior aqui. Agora o carro do gás, hein? Bem, hoje é dia de ficar com a família, então daqui a pouquinho eu vou tomar um banho, me arrumar. Pra ir lá pra casa da minha irmã, a gente vai passear no shopping. E eu achei que seria legal gravar um vlog pra vocês. Faz tempo que a Alice não aparece aqui, né? Vocês vão se assustar com o tamanho dessa criança e com a inteligência dela. Sério, eu fico falando pra ela assim, eu falo assim, Alice, você é um mini adulto. Você, não é um bebê? Eu falo assim, Alice, você não tem dois anos. Você já tem uns 30 anos. Gente, ela é muito inteligente. Ela fala frases assim que você não acredita que ela tá falando. É surreal, é surreal. Então, vou fazer minhas coisinhas e daqui a pouquinho partir o caso da irmã, caso da Alice. Vocês vão acompanhar tudo. Não sai daí, vamos nessa. Pronto, agora vocês podem ver a make e meu lookinho, ó. O shortinho, essa blusinha. E é isso, gente. É isso. Agora eu vou pegar o Andy, porque sempre que eu vou na minha irmã, eu aproveito pra levar o Andy pra ela fazer o soro pra mim. Falei no meu Insta, o Andy tem insuficiência renal e não tem cura. É um tratamento ao longo da vida. Então, sempre que possível, eu tenho que fazer um sorinho nela pra dar uma hidratada. Então, a Andy vai comigo. Né, Andy? Você vai? Você vai comigo? Você não quer ir, né? Você não gosta, né? Hein? Você não gosta de ir lá? Mas tem que ir, né? Vamos? Tá sofrendo? Tá sofrendo? Hein? Vamos? Vambora? Bom, estamos aqui no carro, eu e o Andy, ó. O Andy na caixinha de transporte, bem amarradinha. Ela vai bem quietinha, não dá trabalho nenhum. E é isso. Vou parar de filmar agora, porque eu estou dirigindo. Chegando lá, eu volto a filmar. Quem que veio? O Miau? Oi? Oi, oi. Oi, Miau. É que eu vou pra limpar. É pra limpar o álcool? Onde a gente vai levar o Miau? Aqui. No quarto? Nossa, é pra mim. Onde é o quarto do Miau? Vamos lá levar o Miau. Não é de dor em nada. Esse é o massinho. Onde é o quarto do Miau? Tchau, mamãe, papai. Tchau, mamãe. Vamos lá soltar o Miau? Vamos. Então, vamos. Onde que é o quarto do Miau? Esse? Deixa que eu dignei. Pronto. Quarto do Miau. Como é que é? Conta pra mim, eu não vi. Um. Um. O que mais? Dois. Um. Tres. Nossa. Quarto. Muito bem. Olha aqui pra mim. Quero a ponteira. Não entende? Linda. O que você quer? Pegar. Pegar o quê? Pegar a ponteira. Linda. Pega. Pega o quê? Pega. 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 Você é brava? Pega. O que você quer que eu pegue? Ah, aqui. Ali não pode pegar aquilo. É pra porta não bater. Como é que é a música do legal? Legal, legal. Legal. Puta, mamãe. Pegou. Ai, eu tô. E o quê? O quê? Volta aqui. Volta aqui. Dá um abraço aqui, Nguyen. Não, não pode pular na cama. Lembra aqui que a mamãe ligou pro médico e ele disse? O quê? O quê que o médico disse? Nada de Alice pulando na cama. Faz dodói na cabeça. É. Mamãe ligou pro médico e ele disse... É, tá fazendo coisa errada com a Dinda. A Dinda... Mamãe, a mamãe, para. O que está tudo? Mamãe tá aqui. E a Lava tá vindo. Tá vindo, mamãe. A mamãe tá vindo. A mamãe tá vindo. A mamãe tá vindo. A mamãe ali dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. A mamãe ali dormiu, dormiu. Dormiu, roncou, roncou, roncou. Roncou igual a vovó. Como a vovó ronca? Como que a vovó ronca? Faz igual a vovó. Lá vem a mamãe. Lá vem a mamãe. Dorme, dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. Agora, agora, agora. Agora. Dormiu. Roncou igual a vovó. Roncou igual a vovó. Cadê a mamãe? Um, dois, três. A mamãe ali. Dormiu, dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. É pra eu dormir? É pra eu dormir. O que eu tenho que fazer pra dormir? Fecha o olho. Fecha o olho. E você tem que cantar o brilha-brilha pra eu dormir. Canta. Pia, 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 pia. Eu vou te ver lá. Papai do céu. Como é que é? Obrigada, papai do céu. Obrigada, papai do céu. Obrigada, anjinho da guarda Boa noite, papai do céu E agora tem que dormir Boa noite Boa noite Fecha o olho Fecha o olho Pra fechar o olho? Como é que é? Faz carinho Canta, brilha, brilha Brilha Estrelinha Obrigada, papai do céu Obrigada, papai do céu Boa noite Boa noite Feche o olho Fechei Estou aqui voltando pra casa Eu e minha parceira Companheira Wendy Que está ali na casinha Estou exausta Exausta Dia de shopping Feriado Shopping cheio Cidade muvucada Mais Alice 220 Bateria infinita Estou acabadinha Estou aqui no trânsito Por isso que eu estou gravando pra vocês Está parado Parece dia normal Espero que vocês tenham curtido Gente, foi um vlog curtinho Com poucas coisas Mas com muito amor Muita Alice Pra vocês matarem a saudade Voltei Mas eu achei que esse vlog Ia ser muito legal Pra que vocês vissem A evolução da Alice Como ela está esperta Como ela está grande Não parece que tem muito mais de dois anos Então é isso, gente Eu gravei esse vlog Porque eu queria muito que vocês vissem A Alice Como ela está grande Como ela está esperta Como ela está fofa Eu não aguento a Alice Fala a verdade Não parece que tem muito mais de dois anos Eu fico impressionada Se gostou de passar um pouquinho Desse feriado comigo Com a minha pequena Magrelinha Não deixe de clicar em gostei Se vocês quiserem No próximo feriado agora Nesse final de semana Eu vou viajar Vou ver meu segundo afiliado Se vocês quiserem Vlog também Me conta que eu gravo Ok? Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Vou descansar Editar esse vídeo Postar Descansar Amanhã tem mais Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até